Vai ficar em uma posição privilegiada, cara a cara com o goleiro Thiago Regis, Neto Berola, chute fraquinho. Ainda Toriva, lançamento é bom, jogada é boa, Rafael. Fez o toque pra trás, Francis chegou na cara do... Ai, 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 Francis, assim você é mimado. Lá vem chegando de novo, cruzamento, pra dentro da área, sobrou o Marcelo Cirino, bateu pra fora. Perdeu o gol feito agora o Marcelo Cirino, dominou e na hora do concluir, tocou pra fora. A tentativa é pela direita do Marconi, Marconi joga pra área. Vai socando o chão ali, o Giovani. Giovani e Renato e também com o Rogério. Pra cima do Renato ele jogou mais como zagueiro ali, a bola foi fora. O Rodolfo vai aparecer pra fazer a proteção, Thiago Neves dominou, entrou na área, bateu pra fora. Gela! Outro Gente Andra é que sellou que acontece. Obrigado.